Presidente, quero manifestar minha solidariedade à população negra brasileira, repudiar o racismo estrutural e repudiar aqueles que, investidos de mandato de representação popular, violentam a dignidade do povo, realizando atos de violência contra símbolos de liberdade, símbolos da luta contra o racismo, num ato artístico, vermos parlamentar rasgando cartazes é assustador. Dá uma demonstração do que essas pessoas são capazes de fazer nas suas fazendas, nas suas empresas, com seus empregados, o que são capazes de fazer quando, com armas na mão, estão em serviços. Ao invés de cumprir a missão institucional de trabalhar em favor da paz social, aumento de estatística de violência contra negros e negras. Ontem, eu ouvi aqui, de forma assustadora, a análise absurda, de que, como os pobres são maioria nas periferias, eles são maioria nas penitenciárias e, por isso, em maior número, são assassinados. Ora, mais de 70% dos estudantes das universidades federais tem famílias que ganham até um salário mínimo. No Pará, alcança 85% na UFPA. Basta dizer que, dos 50 e poucos mil alunos, 45 mil têm famílias que não ganham mais do que um salário mínimo. E esses são os bandidos. Bandido é quem, como deputado, tenta oficializar violência, morte ou assassinato. Deputado Eduardo Costa, um minuto.